Sou um técnico. Sempre trabalhei nas áreas de planejamento e desenvolvimento de projetos. Por isso, quando fui prefeito de Teresina, pude fazer muito em tão pouco tempo, porque sei tirar projetos do papel e onde estão os recursos. Como senador da República, vou usar minha experiência para ajudar as cidades a resolverem seus problemas. Conto com o seu voto. Oh, vem que trabalha!